Começou. Foi. Vou dar um toque. Espera aí, eu estou errado. Hoje só o Samuel vai tocar. Como é que é? Hoje só ele vai tocar. O Samuel é um... Ele é um... Exime o tocador de violão. De violão mesmo. Ele nesse ramo aí. Não, mas também eu vou te falar. Pô, olha aqui. Você acha que eu vim comigo? Eu tenho que... Pô, você é... Na minha opinião. Agora eu vou levantar uma sardinha. Você é o melhor segunda voz que eu conheço. Obrigado. Quer tu também? É o melhor... É um dos melhores primeiros também que eu conheço. Isso aí, está ficando bom. Obrigado. Tocar violão também? Vai se lascar, cara. Não há necessidade. Não há necessidade. Deixar os músicos trabalhar, né? É. Se não, como é que faz? Está ouvindo já, Thaís? Aí, olha aí. Para vocês verem. Vocês na Globo. Ainda bem eu não falo a merda. Não, mas a gente sempre vai falar merda. Ainda. E aí, gente, beleza? Está aqui o Ed Brito. Quem andou no Bico do Urubu outros dias. Mas Deus abençoou. Tem Covid. É. Graças a Deus. A gente está brincando em tudo, mas graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas o que foi o sintoma? Como é que foi o sintoma? Começa com um sinusite. O sintoma que faz morte. Você tem rinite, sabe? Aquela rinite que a gente tem chato. Tipo a alergia. Alergia no nariz. Porque em três dias que essa alergia chata tomava, o remédio não passava. Aí começou a mudar o cheiro das coisas. Eu falei, essa porra é Covid. Essa porra é Covid. Fui lá, fiz aquele exame horrível do nariz que mete o trem. Batata. Nossa, eu passei 20 dias sem dar conta de levantar da cama. Tomava banho sentado no chão. Mas me conta uma coisa. Como, por exemplo, o fator psicológico, por exemplo, quando você descobre. É muito. Por exemplo, quando você estava, por exemplo, você estava só com sinusite, você não sabia. Quando você descobriu, piorou, existe um fator psicológico ou não? Eu não sei se é psicológico ou se bate bem no dia que é para piorar. Você descobre. No dia que saiu o resultado do exame, eu já comecei a sentir febre. Já com dor no corpo, dor no joelho demais. Hipocondríaco. Você gosta dele, cara. Você gosta dele. Hipocondríaco. Porra, essa miséria. Eu tenho um amigo. Ele cuidou de você? Ele cuidou nada. Ele levou um remédio. Eu estava lá todo dia assim para ela falar muita mentira. Um amigo meu também, no mesmo dia, naquele dia que tu ia fazer o teste, ele não estava a sentir nada. Ele foi. Quando fez o teste, falou positivo, ele foi direto para o pronto-socorro, na cadeira de rodas. Já não estou na radar. A gente vai lá. Não, solta a barra. O Branco está te falando porque assim, muita gente que eu conheci, tipo, foi sintomático. Então, eu não, não... Quando eu descobri, já tinha passado, já tinha... Eu não sei nem quanto foi, mas eu imagino que foi quando eu voltei da Europa, naquela turnê que eu fiz. É, nós descobrimos em outubro que você já teve, mas não sabe quando. Então, por exemplo, no ano passado. Então, com certeza, eu tive ela bem no comecinho, né? Entendi. No lançamento. Pré-lançamento. Por exemplo, o Caeta teve. É, o Caeta teve. E ele descobriu também, muito tarde, e ele tinha, beijava a filha na boca, tipo, os filhos, e ninguém pegou. A gente conviveu com ele o tempo inteiro, também, e não pegou. Muita gente não pegou. Então, é... Mas quando você suspeitou, você teve sintoma, lembra? Quem está falando do psicológico? Eu estou falando, tipo assim, quando, é tanto que depois que passou, tipo, um dia eu estava em casa, assim, tipo, comecei a ter uma dor no pé, cara, uma dor no pé. Tipo, eu comecei a achar que era com 20, cara. Porque eu tinha visto, as pessoas falaram que a perna ficava... Doi, doi as pernas. Doi, doi mesmo. Rapaz, eu falei assim, meu Deus do céu. Sim, é tanto que teve um dia que eu saí correndo, que eu tinha feito exame. Aqui, por exemplo, até que hoje eu diminuí, né? Tipo, o número de... Estava fazendo toda semana. Por exemplo, eu fazia exame toda semana, ou no março de 15 dias. Entendeu? Essa semana, por exemplo, eu devo vacinar, né, Thaís? Amanhã. Amanhã. Se Deus quiser, chegou a minha idade. Eu sou do grupo de risco, não, cara. É porque você está chegando com os jovens. Não, e teve um dia que a gente... Eu tinha viajado, eu e Caíta chegamos, tinha tido contato com gente de Covid. Aí eu fiquei meio cismado, fui lá fazer o exame. Na hora que eu cheguei do exame, ele já estava com todos os sintomas. Aí teve que sair correndo para fazer o exame, né, irmão? Depois que faz o exame, dá negativo. Sai de volta, sai na hora. Não, mas é verdade. Existe um fator psicológico nisso muito forte, cara. É uma coisa impressionante. É tipo dor de cabeça. Se não tiver a neosaldina perto, a cabeça explode. Mas se tiver a neosaldina aqui, se ele toma a nele, a cabeça explode. Mas eu fiquei curioso sobre isso. Eu perguntei para a médica que me atendeu lá no H-Camp. Inclusive, quero mandar um beijo muito carinhoso para toda a equipe do H-Camp. H-Camp, porque não sabe, foi lá em Goiânia. Foi lá em Goiânia. Que hospital maravilhoso, viu, Eduardo? Porque assim, hospital tudo é ruim, porque você precisou importar, é ruim, né? Mas se você chegar em uma estrutura igual a do H-Camp, parabéns ao nosso secretário de saúde, também, Ismael, que está fazendo um trabalho. Ismael, pessoa maravilhosa, Ismael mesmo. Cara, eu arrisco dizer, com todo respeito aos outros, mas o nosso secretário de saúde de Goiás é um cara diferenciado. Aí me atendeu lá no H-Camp, uma médica, ela me explicou o porquê disso. Porque sabe quando você procura fazer o exame? Quando você começa a perder, o olfato começa a mudar. E esse é o processo antes do corpo ficar ruim. Então, por isso que muita gente fala, ah, eu fiz o exame e comecei a ficar ruim. Porque você só vai fazer o exame quando você deixa de sentir gosto e cheiro. Aí logo depois disso, vem a ruidade no corpo. Por isso que as pessoas normalmente associam... Nós perdemos muitos amigos, né? Por exemplo, nós perdemos parreirito, que é, né? Sabe, para a minha dúvida, assim... Perdemos... Eu perdi família. A minha mãe, por exemplo. A minha mãe teve muito ruim, né? Minha mãe ficou internada em mais de 15 dias. E, tipo, a minha mãe quase que teve que ser entubada. Então, assim... Então, foi uma preocupação muito grande. Tipo assim, quando aconteceu com a minha mãe, foi a vez que eu mais me preocupei, assim, com relação... Porque a gente... O Covid, tipo assim... Falar assim, nós andamos preocupados de noite hoje em dia. Tipo assim, eu estou falando até por mim. Depois que a gente conhece a doença, você se preocupa muito mais, né, cara? Tipo assim, é uma coisa... É... Tabulosa. Mas quando acontece com uma pessoa de dentro da sua casa, como foi o caso da minha mãe, e o dela foi grave, assustador, você começa a ter uma... Você começa a ficar meio neurada, assim. Eu procuro o máximo possível receber pessoas que fizeram o exame ou que já vacinou e tudo. Mas, infelizmente, a gente não sabe, sabe? Mas é uma coisa, assim, que hoje no Brasil, isso é uma coisa que tinha que ser reconhecida. E, assim, o país fazer algo em prol dessas pessoas eram os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, a galera do SAMU, porque, assim, esse pessoal, cara, esses são heróis de verdade. Isso é verdade. Tipo, se a gente falar de... Eu comprovei isso de perto. De heroísmo no nosso país. Eu acho que no mundo inteiro, né? Mas no Brasil, pela falta de estrutura, é muito pior. Então, tipo assim, a gente tem que parabenizar esse povo. Tipo assim, os médicos, os enfermeiros... E eu falei isso lá atrás, com a pandemia. Tem um dia que as pessoas estavam batendo palmas lá, né? Até virou uma polêmica isso e... E tem hora que a gente fala pelos cotovelos e tudo. Mas eu não me arrependo de ter falado, tipo assim, palmas não é de barriga de ninguém. O país, o governo, tinha que fazer algo em prol do... Tinha que ser melhor remunerado. Esses caras e ter um valor melhor. Porque, assim, palmas não é de barriga de ninguém e falar que a gente quer fazer discurso, né? Mas, cara, eu profissionalismo dessa gente é uma coisa absurda. Muito valoroso. Muito valoroso. Mas beleza, aí vocês vão pra Europa. Vai ter turnê na Europa, né? Tem turnê. Tem turnê. Tem turnê. Ou, inclusive, mandar um beijo pro Marcelo, pra Carol, DJ Negão, pra galera lá de Bruxelas. A gente tá chegando e vai ser maravilhoso lá. Bruxelas lá na Bélgica. Ficou lá. Ficou lá. Vai fazer de novo, né? Vai fazer de novo. Foi maravilhoso a turnê na Bélgica. Nossa. O show na Bélgica. Que cidade linda, né? O Ad, o Ad, lá de Londres também. Bruxelas é uma cidade maravilhosa. Na minha opinião, das cidades que a gente rodou na Europa na primeira turnê, uma das mais bonitas. Ah, eu gosto demais de Londres. Londres é fora do convite pela história, né? Eu amo Londres. Londres é maravilhoso. Mas ali tudo é história. Por exemplo, você sabe que Bruxelas, ela tem esse nome, porque antigamente, na época da Inquisição, ali naquela faixa principal de Bruxelas, se queimavam as bruxas. Até com a origem do nome é isso. É um fundo de história também. A história é triste, né? Triste pra caralho. Quantas pessoas foram mortas aí sem ser bruxas? É verdade. Todas. E a Thaís mesmo que tá aqui, que é bruxa. Eu o quê? Eu o quê? A Thaís aqui que é bruxa. Repete. No rosto da roça. Repete. Entendeu? Mas a Europa é linda, no modo geral, né? A França tem aquela magia de França, Paris. Muito romantismo. É, mas a Europa é maravilhosa. Eu gosto de tudo ali. A parte que estão meus descendentes é a parte pobre, né? Que é lá em... Tem que ser dentro de São César também. Que é lá em... Romênia. É Romênia. O povo lá todo mundo se engana, né? Mas é um país lindo. Tem castelos lindos. E culturalmente também é muito rico. É a terra de Vlad Tepes. Vlad Tepes. O famoso... Conto de Drácula. Conto de Drácula. Isso, bicho. É um chupador. O chupador. O chupa não é chupacão. Ô, quer cantar? Ô, Joe! Ô, Joe! Ô, você... Ô, Joe! Alguém direita o violão da minha mão, por amor de Jesus. Senão, enquanto ele estiver aqui, não tem barulho. Você manda o convite. É o Joe. É o violão aqui, Joe. Quer cantar? Enquanto o Joe vem, toca aqui, ó. Ó, Joe aqui, ó. Só uma enquanto o Joe chega. Toca, meu amor. Toca, meu amor. Não, então pega aqui, Joe. Pega, Joe. Não. Pega, Joe. Não é, pô. Tu quer esse negócio aqui? Então, mas é não aqui. É, mas esse aqui não faz parte, né? Esse é com paletita? Esse é o transpôs do meu amor. Não, mas você mandou o que já... Não, não, não. Quer cantar uma moda? Qual que você quer? Uai. Escolha um, porque... Você não é um. Você ainda está com o bucho meio... Meio prejudicado por causa do movimento? Não, mas está um pouquinho falho ainda. Então a gente tem que escolher a música. É, uma música mais aderrada. Para o cigano ver aí. É. Ah, essa que tu puxou, eu lembrei de uma do Jim. Ah, essa que tu puxou? Mas não é o seu jeito Continua não Não ensaio agora Espera um pouquinho Na capa Agora vai dar certo Ela veio de outros braços Implorando um espaço Num cantinho do meu peito Veja a flor tão machucada Com a raça quebrada No seu mal eu dei um jeito Fui remédio pra paixão Calante pro coração Dei a ela um amigo Dei carinho e muito amor Ferida cicatrizou Olha o que ela fez comigo Até o ar se ativou Levando a felicidade Tive que amargar a dor Tão sozinho Hoje estou Na esquina da saudade Quem me procurou Fui ela Quem cuidou dela Fui eu Nem a ela minha vida Simplesmente a bandida Partiu sem dizer adeus Fui remédio pra paixão Calante pro coração Dei a ela um amigo Dei carinho e muito amor Ferida cicatrizou Olha o que ela fez comigo Bate o ar se ativou Bate o ar se ativou Bate o ar se ativou Levando a felicidade Tive que amargar a dor Tive que amargar a dor Quem cuidou dela Fui eu Nem a ela minha vida Simplesmente a bandida Bateu sem dizer adeus Ela veio de outros braços Implorando um espaço No cantinho do meu peito Fez a flor tão machucada Com a quebrada O seu mal tem um jeito O remédio pra paixão Amante pro coração Deia ela a obra de cor Peguei a flor tão machucada